Faz tempo que eu não faço um vídeo com listas, então o vídeo de hoje é uma lista com as dez curiosidades sobre o Deadpool 2 que você não sabia. O pessoal da Netuno Games me mandou um Retrosole, que é um emulador de consoles antigos e eu estou enlouquecido com esse videogame. Tem até me atrapalhado na hora de produzir vídeos, são mais de oito mil games. É esse bichinho pequeno, poderoso, com emulador Linux nele, que emula Super NES com mais de oitocentos jogos, mais de mil jogos de Nintendinho, jogos do Nintendo 64, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Sega Genesis, Genesis 32, Master Sister, Game Gear, Playstation 1 e tem mais um monte de outros consoles, tem até Atari. Tem jogo aqui para acabar com a minha vida, mas o que pega mesmo são os jogos do Nintendo 64, Genesis e Atari. A molecada acostumada com os jogos do Playstation 4 e do Xbox não tem ideia do que é um jogo difícil. Esses videogames novos são todos meio Nutella, com jogos que você só tem que fazer o que o game manda. Quero ver mesmo é você chegar no final de um Battletoads. O Retrosole é para o gamer raiz, moleque, que gosta de desafios. São mais de oito mil jogos e o que não falta são desafios. Falando sério, eu estou maluco com esse Retrosole. Entra lá na Netuno Games, o link está na descrição do vídeo, é só clicar e escolher um Retrosole para você e tem um cupom NERDRABUGENTO para você usar assim tudo junto mesmo e ganha um descontão de 10% em toda a linha Retrosole. Mas deixa eu focar no vídeo das 10 curiosidades sobre Deadpool 2 que você não sabia. Que se eu ficar jogando o Battletoads o dia inteiro a coisa não rende. A cena de abertura é uma referência clara aos filmes do James Bond e tem várias piadinhas de referências como a pergunta se a Vanessa morreu mesmo. E a abertura encerra com uma piada sobre o diretor ser um dos caras que mataram o cachorro do John Wick. Isso é porque o David Leitch foi um dos diretores do filme John Wick, um dos grandes filmes de ação dos últimos anos que se você ainda não viu, deveria ver. O Deadpool é um de nós e adora filmes de super heróis, e ele também gosta dos filmes da DC. Numa cena inicial ele diz para a Vanessa que lutou contra um cara que tem capa, mas que tudo se resolveu porque o nome da mãe dele também era Martha, numa referência direta a Batman vs Superman. E quando o Cable pergunta quem ele é, ele responde eu sou o Batman, ele diz que o Cable é sombrio demais, que deveria ser personagem do universo da DC. Mas ele não vê só filme da DC não, ele também vê os filmes da Marvel. Dos Vingadores ele zoa o Gavião Arqueiro, que não tem poderes, chama a Domino de Viúva Negra Negra e o Cable quando aparece ele diz que é um velho rabugento com o braço do soldado invernal, e tem um momento que ele até manda o Thanos calar a boca. E quando ele tenta acalmar o fanático na cena final ele faz que nem a Viúva Negra tentando acalmar o Hulk, sem contar que ele ainda chama o Topinda de Pantera Marrom. Brad Pitt era um dos atores preferidos para o papel de Cable, mas ele não conseguiu por conta de conflito na agenda e o papel foi para Josh Brolin. Mas se você procurar na internet tem até um rascunho de como seria o personagem Cable na pele do Brad Pitt. Mas uma das maiores surpresas mesmo do filme é quando o Brad Pitt faz uma ponta como o Vanisher, o personagem invisível que a gente só descobre ser o Brad Pitt depois que ele morre eletrocutado. Acontece que nos quadrinhos o Vanisher se teleporta, não desaparece. Quando o Deadpool desenha o plano para invadir o comboio e salvar Russell, o Mutante Gordinho, o Mutante Gordinho está marcado lá como o Prisioneiro 24601. É uma piada escondida, muito bem escondida mesmo, que pouca gente vai entender. 24601 é o número do prisioneiro Jean Valjean no filme Lê Miserrables de 2012. E adivinha quem é o ator que interpreta Jean Valjean? Hugh Jackman. Para os não iniciados nos quadrinhos, ou que nunca assistiram ao desenho animado dos X-Men que passam no SBT, o fanático, ou o Juggernaut, é um tremendo vilão dos quadrinhos e tem até uma história que ele enfrenta o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha fica tentando pará-lo que eu acho sensacional. O nome do personagem é Caimmarco e ele é irmão adotivo do Professor X. Ele não é um Mutante, o seu poder na verdade é místico e usa aquele capacete para impedir que o Professor Xavier use seus poderes nele. Nos quadrinhos o Colosso já lutou contra o fanático, que é tão poderoso que até o Thor teve trabalho com ele. Em uma das cenas o Deadpool reclama que nem mesmo com o sucesso do primeiro filme os personagens mais importantes dos X-Men apareceram na continuação. Só que vemos em uma sala ao lado o Charles Xavier, o Mercúrio, o Cíclope Tempestade e Noturno, enquanto o Fera fecha a porta com cuidado para o Deadpool não perceber que eles estão lá. Só que tem um probleminha nessa cena, os X-Men que aparecem são da nova geração, da linha do tempo que se passa nos anos 80, mas aí dá para entender. Como as filmagens do novo filme dos X-Men, Dark Phoenix, aconteciam em paralelo com as filmagens do Deadpool 2, foi só filmar com o novo elenco, em vez de chamar todo mundo do velho elenco de volta, que ia dar muito mais trabalho. Na cena em que Wade está na casa da Alcega esperando as pernas voltarem a crescer, ele está usando uma camiseta florida. Essa camiseta florida é a mesma camiseta que o personagem gordo usa em Os Goonies, uma homenagem zoeira a Josh Brolin que participou desse que foi um dos melhores filmes para crianças e adolescentes dos anos 80. Mas as referências a Os Goonies não param por aí. Quando o Deadpool enfrenta o Cable no comboio ele fala Give me your best shot, One-Eyed Willie, zoando o único olho do Cable. Willie Caolho era o pirata dono dos tesouros que os moleques procuravam em Os Goonies. Quem lê quadrinhos sabe que o Deadpool nada mais é do que uma versão chupada do Exterminador, personagem da DC. Até o nome do personagem é o mesmo. O Exterminador se chama Slade Wilson e o Deadpool se chama Wade Wilson. Rob Liefeld, que junto com o roteirista Fabian Stiesa criou o Deadpool, a X-Force, o Chateau Star e mais um monte de outros super heróis, entre eles a Domino, uma mutante que tem o poder de ter muita sorte, numa das zoeiras do Deadpool do filme é dizer que a Domino foi criada por um cara que não sabe desenhar pés. A verdade é que o Rob Liefeld é um péssimo artista com um dos piores sensos de proporção que eu já vi. Vejam esse famoso desenho que ele fez do Capitão América, que coisa horrorosa. Mas ele deu sorte de estar na onda de novos desenhistas dos anos 90, e essa onda o levou junto e ele fez sucesso. E se a vida lhe dá uma oportunidade, tem mais é que aproveitar mesmo estar certo ele. O nome do Cable é Nathan Summers, e ele é filho do Cíclope e da Jean Grey. Ele é um bebê mutante que foi infectado por um vírus que transformou metade do seu corpo em metal e que ele foi enviado para o futuro em busca de uma cura. Mas a verdadeira referência aqui está no nome da filha de Cable, Hope. Hope Summers é a primeira criança mutante a nascer em um futuro sem mutantes, e se a Fox finalmente quiser fazer uma linha do tempo funcional no cinema, basta seguir os acontecimentos de Logan, que se passa em um futuro onde os mutantes já haviam sido dizimados, e introduzir a Hope. Hope é uma mutante em nível ômega extremamente poderosa, e agora que o Cable chegou fica fácil imaginarmos que ela poderá fazer parte do roteiro de um próximo filme do Deadpool. O diretor e os roteiristas do filme fazem pontas. O diretor como um dos mutantes no comboio que levava o Russell, e os roteiristas como um como piloto e outro como cameraman que estava no helicóptero em que o Shattlestar cai e fica todo moído nas hélices. Mas, para fechar a lista, o maior easter egg de todos, aquele mesmo que ninguém pegou ou ninguém esperava enquanto assistia ao filme, é. Vocês lembram da cena em que o Cable chega no futuro e encontra dois caipiras americanos falando sobre papel higiênico e sobre lenços umedecidos, e aí o Cable dá um choque e derruba os dois e rouba a caminhonete deles? Pois aqueles caipiras eram ninguém menos que Alan Tudyk, que fez a voz do robozão em Rogue One, e Matt Damon, embaixo de perucas, maquiagens e barrigas falsas. Enquanto o Tudyk já interpretou o primo do Bruce Wayne na série Powerless, o Matt Damon ainda não conseguiu um papel de destaque como super-herói, mas ele já fez dois filmes da Marvel, Thor Ragnarok e agora Deadpool 2. Antes da última pergunta eu preciso lembrar a vocês que eu vou dar o álbum Deadpool Massacra para o universo Marvel para um dos meus seguidores lá no Instagram, instagram.com.netrabugento. Mas vale lembrar que esse álbum não é para menores de 18 anos, entra lá. Assim que o vídeo for ao ar eu vou soltar um outro vídeo no Instagram, netrabugento, para explicar o que você tem que fazer para ganhar essa belezinha. Qual super-herói Matt Damon poderia interpretar no cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva no canal Nerd Rabugento. E quanto ao RetroSoli, lembre-se, se você usar o código NERD Rabugento na sua compra de qualquer produto da linha RetroSoli você ganha 10% de desconto, é um descontão. Sinceramente os caras não deviam ter mandado esse RetroSoli para mim. Tomara que a minha produção de vídeos não despenque de tanto que eu vou ficar jogando no Bipel Todes. Tchau! 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 Tchau!